Nos últimos anos, a cidade de Parnaíba vem registrando um aumento considerável de veículos, assim, tornando o trânsito intenso. Com esse crescimento, aumenta também o número de infrações, condutores que acabam não respeitando as leis de trânsito. Segundo o levantamento realizado pela Guarda Municipal da cidade de Parnaíba, as infrações mais comuns são o não uso do cinto de segurança, estacionamento proibido e o excesso de velocidade. Os condutores que cometem esse tipo de infração, entre outras, devem lembrar que tudo isso é passivo de multas e essas multas tiveram seus valores atualizados. As pessoas falam sempre numa indústria de multa, né? Na verdade, não existe indústria de multa porque nós não inventamos multas, não fazemos multas sem que elas ocorram, né? Então, só é notado o veículo quando está numa situação irregular. Então, a questão é que os próprios condutores, eles ou não sabem ou fazem de conta que não sabem o que está acontecendo ou pensam que não seriam punidos, né? Mas é importante o próprio condutor ter consciência de que está cometendo infração ou procurar evitá-las, né? Porque a gente só faz, como eu falei, quando acontece a infração realmente. Depois da entrevista com o comandante da Guarda Municipal aqui da cidade, percorremos algumas ruas e alguns locais de estacionamentos. E foi possível perceber que realmente são muitas as infrações. Principalmente a falta do cinto de segurança, o não uso do capacete e motociclistas, levando mais de um passageiros. Outra infração bem comum é o estacionamento em lugar indevido. Alguns usam o estacionamento que é destinado a deficientes e idosos. Conforme o relatório impresso, agora recente, com as infrações desses 10 meses, quase 11 meses, a gente viu aí que a mais frequente é o capacete, como sempre, tanto o passageiro quanto o próprio condutor. Sendo que o passageiro sem capacete acontece mais do que o próprio condutor, que já vem usando mais o capacete do que há certo tempo. Mas, de vez por outra, conduz alguém na garupa sem capacete. Em seguida vem transitar em contramão, também que é uma infração bem constante aqui na nossa cidade. E depois vem estacionamentos. Estacionar em fila dupla, estacionar em local não permitido. Então são as infrações mais corriqueiras aqui na nossa cidade.